As chuvas provocaram estragos em diversas localidades. Reduto foi a cidade com o maior número de prejuízos. Diversas casas foram inundadas pela enxurrada. A prefeitura decretou situação de emergência. Miguel Brás tem detalhes pra gente aqui, ao vivácio no Balan Geral. É, Miguel, a gente brinca na abertura aqui sobre chuva, sol, clima. E a chuva tem feito estrago nesse janeiro aqui na nossa região. Dessa vez você vai falar sobre Reduto, meu amigo. Bom dia pra você, informação. Ei, Nico, ótimo dia pra você, ótimo dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Pois bem, de acordo com a Defesa Civil, Reduto recebeu mais de 60 milímetros de chuvas na noite dessa terça-feira. A quantidade acima da média. Pois bem, em algumas residências a água subiu mais de um metro, causando prejuízos e deixando alguns moradores ilhados. Também na cidade houve um deslizamento de terra que atingiu uma casa. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida por populares até o centro, até o centro, o atendimento médico de Manhoaçu. Ainda de acordo com a Defesa Civil, em outros pontos da cidade também foram registrados alguns estragos. No loteamento Oeringer, por exemplo, a pasta informou que uma árvore e um poste de energia elétrica caíram. E ainda há a possibilidade de outro poste cair. No mesmo local, uma casa foi interditada porque corria o risco de desabar. Como a gente vê aí nas imagens, a situação que Reduto ficou. Portanto, a Defesa Civil, equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros montaram um plano de contingência. O prefeito de Reduto, de Célio Roth, está conosco para falar sobre a situação da cidade e, claro, decretou situação de emergência. Vamos acompanhar. A quantidade foi acima da média, tendo chegado a mais de 60 milímetros. Imediatamente, estarei um comitê de crise para o cumprimento do plano de contingência, com o intuito de sanar os problemas ocasionados. Estamos disponibilizando total infraestrutura para os afetados, bem como colocando a Secretaria de Saúde, Obras, Assistência Social, Educação, Defesa Civil, prontos para o trabalho de apoio à Procuração de Reduto. Estaremos trabalhando 24 horas para atender da melhor maneira a todos. Assinei um decreto emergencial e de calamidade pública para agilizar todas as necessidades que posso sugerir. Ressalvo que os trâmites para a devida adrenagem das ruas Santa Luzia, da rua Visconde de Ouro Preto, já foram realizados em 2021, sendo já licitado e aguardando liberação de verbo do banco para início das obras. Contamos com a solidariedade de todos da cidade neste momento difícil. Pois bem, Nico, o governo local ainda informou que equipes estão espalhadas pela cidade fazendo a limpeza dos pontos mais afetados. E só para concluir, de acordo com o site Climatempo, há previsão de chuva para Reduto nesta quarta e quinta-feira. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Bem explicado aí. E a atualização também da possibilidade de chuva. A gente pode desejar força para Reduto, né, Miguel? Força, porque reconstruir agora é um processo que leva paciência e, sobretudo, muita empatia. Que pessoas possam se juntar e fortalecer nesse sentido. O decreto de emergência, ele facilita, né? Facilita essa aquisição de produtos, contratação de empresas para limpeza. E por aí vai, temos falado disso aqui. Obrigado, viu, Miguel?